Por que a TIM resolveu investir no Big Data? Nós estávamos com uma defasagem tecnológica e precisávamos investir em alguma infraestrutura que nos desse competitividade no mercado. A TIM é uma empresa que gera muitas informações, precisamos de uma arquitetura potente, que gere indicadores em tempo real e nós decidimos o Big Data por conta das características que isso atendia a nossa necessidade. Como é o projeto? O projeto hoje tem três frentes. Nós temos uma frente que cuida da fábrica de Big Data, hoje nós temos todas as informações de CDR escursados, já gerando indicadores Near Online. Temos uma frente de Use Cases, que gera os indicadores exploratórios e inovativos e uma frente que visa fazer a migração de todo o DW, reinventando ele na plataforma de Big Data. Quantas pessoas hoje trabalham na TIM nesse projeto de Big Data? Diretamente a gente tem toda a equipe de BI trabalhando, aproximadamente 15 pessoas da TIM, e da MC a gente deve ter em torno de umas 50 pessoas trabalhando. Qual foi a maior barreira que vocês tiveram nesse processo? Como é que foi essa transição? Como é que está sendo essa transição? Eu acho que a maior barreira é a barreira cultural. A gente conseguir trazer, tanto para as áreas de TI, quanto para as áreas de usuários, essa quebra de paradigma, de Near Online, de atendimento exploratório, isso está sendo um grande desafio no nosso projeto. E como é que é a reação? Quer dizer, hoje vocês têm muitos dados, vocês coletam os dados dos usuários, vocês têm que transformar esse dado em uma informação para que ele possa ter algum valor. Qual é a meta de vocês? O que vocês estão planejando com esse projeto de Big Data? A nossa meta é que a gente consiga gerar indicadores para atender o time to marketing da TIM. A gente pretende usar o BI de maneira online, apoiando as ferramentas de front-end, atendimento, vendas, marketing. Então, o nosso objetivo é usar o passado para poder vender para o mercado, para poder ganhar da concorrência um pouco de competitividade, que está difícil no mercado de telecom hoje em dia. O Big Data vai fazer a diferença? Vai fazer, com certeza o Big Data faz a diferença. E no caso da TIM, quando a gente fala dessa análise de dados, vocês desenharam esse projeto, vocês entenderam que o Data Warehouse estava ficando para trás e que precisava migrar? Como foi? Conta um pouco dessa história. Com o projeto piloto que nós fizemos na prova de valor, nós conseguimos entender que o nosso BI, de maneira tradicional, operativa, como ele estava, estava obsoleto. Então, para a gente atender todo esse fluxo novo de demandas, toda a característica das novas empresas de tecnologia, a gente precisa entrar nesse mundo digital que o Big Data está trazendo para a TIM. E quais são os próximos passos dessa equipe? Bem, transformar esse Big Data num projeto de sucesso, que ele já é, mas cada vez mais trazendo inovação, trazendo as coisas que o mercado está mostrando aí, de novas tecnologias, e implementar isso tudo na nossa arquitetura de referência. Vocês tiveram dificuldade para conseguir mão de obra qualificada? Nós temos dificuldade de conseguir, no Brasil, mão de obra qualificada, com características para trabalhar nesse tipo de projeto. Vocês buscam cientistas de dados e não encontram? Buscamos e trazemos de fora, inclusive, às vezes. No Brasil, a gente tem grandes dificuldades de conseguir esse tipo de profissional. Alguns dos nossos profissionais não são brasileiros, estão vindo de fora e estão treinando pessoas com esse perfil. Porque no Brasil, a gente não tem esse tipo de profissional. A gente está tendo que gerar esse tipo de profissional, pega o skill que é necessário para esse tipo de profissional e treina ele. É o que a gente está fazendo no projeto. Obrigada. Obrigada.